Boa tarde, queridos ouvintes da CBN. Aqui é Cláudia Feitosa Santana, novamente do outro lado do planeta e diretamente para o Consciência no Cotidiano. E hoje eu vou falar de PIX. Vocês já ouviram falar de PIX, mas não é PIX com X, é PIX com C e S, que significa Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que de acordo com o site do Ministério da Saúde, são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, promover e recuperar a saúde. Atualmente, nós temos 29 procedimentos nessa lista das PIX. que elas são oferecidas à população brasileira de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O problema é que essa lista é praticamente sinônimo de desperdício. E seria 100% sinônimo de tal, não fossem 3 ou 4 práticas que apresentam alguma validação científica. Portanto, 25 das 29 práticas são comprovadamente pseudociência. Mas no próximo dia 3 de maio, e aqui eu já deixo o meu protesto, o Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde vai comemorar 18 anos das PIX. E eles buscam expansão. Em outras palavras, a celebração, na verdade, é uma celebração de milhões de reais dos cofres públicos brasileiros, com dinheiro do povo, para essa lista de placebos. Os seus criadores e defensores consideram, de acordo com as palavras do próprio site do Ministério da Saúde, uma expansão do olhar sobre a saúde e a doença. Bom, mas para não deixar vocês, ouvintes, completamente sem esperanças, vamos falar sobre como nós podemos, de fato, expandir o nosso olhar sobre a saúde e a doença. Precisamos começar do início. E cuidados com a saúde e a doença significa seguir protocolos baseados em evidência. Um bom médico segue protocolo, seja para diagnóstico ou para tratamento. Mas o foco da minha reflexão de hoje não é a medicina, é sim a psicologia. E começa que terapia precisa ser feita por psicólogo ou psicóloga. Portanto, precisa ser registrado no CRP. Eu não sou psicóloga, eu sou neurocientista, eu não faço terapia. E eu já deixo um alerta, que mesmo dentre os psicólogos, temos muitos que não seguem protocolos. E isso não é bom. E se ele disser que inventou o seu próprio método, não volte nunca mais. A grande maioria das pessoas que fazem terapia estão em sofrimento. Por isso, o tempo, ele é crucial. O protocolo, ele aumenta a chance de sucesso. E esse sucesso, num espaço de tempo menor, comparado às outras terapias. E tempo aqui não é apenas sinônimo de dinheiro. Pois é o tempo reduzido, encurtado, que pode evitar a instalação de um transtorno. Assim como evitar eventos trágicos que, inclusive, podem levar à morte. Como a maioria que busca terapia apresenta algum sintoma de ansiedade ou depressão, os transtornos que são mais estudados na literatura científica são o depressivo e o de ansiedade generalizada. Para quem quer sair desses transtornos, o primeiro passo deveria ser sempre buscar a terapia comportamental cognitiva. Porque ela, realizada de forma protocolar, que aumenta a sua chance ou a de quem você conhece de obter sucesso e aliviar o sofrimento. E de acordo com um artigo extremamente recente desse ano, publicado na revista Nature Human Behavior, a terapia comportamental cognitiva transdiagnóstica, e essa palavra, muitos provavelmente nunca ouviram falar, significa apenas que o terapeuta segue um protocolo que trabalha uma série de sintomas, mecanismos e características que são comumente presentes em diversos transtornos, ou seja, em diversas pessoas que estão em sofrimento. Porém, obviamente, a mídia brasileira e as redes sociais estão recheadas de manchetes que fazem propaganda para as pseudociências. Pouco se fala de terapia comportamental cognitiva, que dirá da terapia comportamental cognitiva transdiagnóstica. que esse artigo publicado, que eu acabei de comentar, mostra ser extremamente eficaz e em três modalidades. Ela se mostrou eficaz comparada a todas as outras terapias, individual, presencial, grupo presencial, e nessas duas formas, virtualmente, ou seja, online. Para quem quer saber mais ou aprender sobre os protocolos, hoje nós temos também um lado bom das redes sociais, porque nós podemos aprender com os estudantes que estão treinando os protocolos, tanto na medicina quanto na psicologia, vários deles no TikTok. E, para quem ainda não me conhece, siga-me em todas as redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana. Queridos ouvintes, um bom final de semana para todos vocês, pois aqui já é domingo. E, para quem ainda não me conhece, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, eu acho que é um bom final de semana para todos vocês, Obrigado.